Nesse vídeo, eu joguei Among Us com a turma de vampiro. Basicamente, essa função é impostora, mas ao invés de matar normalmente, eu tenho a função de morder o alvo. Mordendo ele, depois de 5 segundos, o alvo morre. Estamos de impostor, eu tenho que sabotar e matar todo mundo, mano, eu sou um vampiro, velho, perfeito! Tá, eu já vou começar, mano, indo embora, já vou fingir aqui que eu vou fazer o cartão. Cá de olho é onde é que tá a galera, velho. Beleza, a grande parte tá no refeitório, tem A2, tem motor, já vou subir pra cá, vou ligar as luzes. Mas como é que o vampiro funciona, né? Então, ele tem uma opção, ao invés de matar, mano, eu posso morder, velho. Daí, quando eu mordo, cara, eu meio que marco uma pessoa e depois de 5 segundos, ela morre, velho. Tá, cara, provavelmente vai ter uma galera aqui na elétrica, mano. Vou fingir que eu tô fazendo aqui os fios, beleza? Fazer esse aqui é rapidinho, tá? Não sei se é que ela tá fingindo, mano. Eu sou o único impostor, mas eu não sou o único malvado na partida, mano. Também tem o vírus jogando pra gente. O vírus, ele pode matar uma pessoa, tá? O brucuto passou por aqui, o stick tá aqui em cima. Beleza, mano, talvez eu não consiga pegar o stick, velho. O stick sumiu. Ah, o stick, ele claramente tá com alguma classe que consegue entrar, mano. Por dia, o zoom, beleza. O zoom morreu, o zoom morreu, o zoom morreu. Não sei se alguém viu, mano. Já viro, já viro, já viro. Não é possível. Eu só vi o corpo do zoom caindo, não vi mais nada. Eu não vi ninguém, eu só tava lá com caducos. Alguém viu o mel chicano? Porque, assim, eu passei pelo brucuto, velho. Eu não vi o mel chicano, não, mas eu vi o zoom. Eu lembro de ter visto o mel chicano lá no início do jogo. Ele descendo pra... Pro armazém junto comigo, mas depois nunca mais vi. Eu vi a de neoétrica, hein? Você que reportou, brucuto, você é alguma coisa aí, cara? Detetive, você descobriu alguma coisa? Não descobri nada, eu sou seu jogador. Ou será que nada? Você é jogador, brucuto? Você pode ser assassino também, né? Tá, mano, tem duas opções, então. Então, se você viu o corpo do zoom caindo, brucuto, ou pode ter sido o vírus, né, que matou na hora e você não viu. Ou o vampiro mordeu o zoom aí, né, e ele morreu na hora que você pegou. Não sabe de nada. Você não sabe de nada? Não. Eu tava com o zoom na navegação. Quando as luzes apagaram, ele foi pra cafeteria e eu fui atrás. Alguns momentos antes de reportar, o stick tinha acabado de me encontrar. O zoom deve ter passado por alguns, o stick. Ó, eu não queria falar nada do stick, não. Mas eu tava na câmera, eu vi o stick entrar na Mad Bay. Daí quando eu fui checar na Mad Bay, o stick tinha sumido. Não, não, não. Foi pra vez, o stick. Foi pra vez, o stick. Eu entrei na Mad Bay e saí da Mad Bay normalmente. Eu já votei no stick, eu já votei no stick. Mas, galera, calma aí, pô. Eu entrei e saí da Mad Bay normal, depois encontrei uma na cafeteria. Sei, 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 sei. Só tiveram três votos, dois do stick. Sinto muito, stick. Você foi eliminado. Tá, mano, o jogo continuou, velho. Eu não sei se o stick era realmente do mal, mano. Não aparece pra gente, mas... Ainda tá o vírus no jogo, mano. Se o vírus conseguir me matar, velho, eu perco essa partida, cara. Então eu tenho que ficar atento pra isso daí. Vou fechar as portas de tudo aqui pra eu poder ganhar um tempinho extra, beleza. Aí eu vou aventar aqui, mano. Pra eu poder ver. Abriram as portas. Vou sair. Faltou oito segundos pra eu poder... Coisar. O que você tá parado no botão? O que você tá fazendo? Você não sabe nem eu. Eu não sei, cara. Deixa eu ver onde é que tá a galera. Todo mundo separado, mano. Tem um cara da comunicações. Vai ser o cara da comunicações, mano, que eu vou pegar. Peguei o mel. Tá, o Cadu não conseguiu me ver, mano. O Cadu tá por ali. O mel já morreu perfeito. As luzes estão apagadas ainda, mano. Bota 25 segundos pra mais um, cara. Já sei, eu vou pra... Eu vou pra elétrica. Eu vou pra elétrica. Vou pra elétrica. Não, vou reportar. Vou reportar. Vou reportar, beleza. Tá, gente. Eu... Quando eu tava indo pra elétrica, mano. Bem no corredor, eu encontrei o corpo do mel. Vocês viram alguma coisa? Eu decidi demorar muito pra fazer a luz, cara. Eu tava do outro lado do mapa. Eu tive que chegar pra... Não, eu não tava na elétrica. Eu tava no corredor da elétrica. Do lado de fora. Muito estranho. Eu vi você entrando na elétrica lá com o Cadu, mas não vi você saindo, não. Não, aí que tá. Eu não entrei. Eu ia entrar. Quando eu ia entrar no corredor branco, tinha um corpo, entendeu? O miserável é um gênio. O mais estranho ainda é que eu vou me revelar aqui, hein. Eu sou o Psíquico. E nas últimas duas partidas, o do que eu tava vermelho. O quê? Acho que tá explicado o que é o impostor aqui da situação, né? Acho que tá explicado, hein, Murkutu. O Psíquico, ele consegue ver o nome de duas pessoas, cara. E uma delas é a vermelha. Se você cair em dois rounds separados, quer dizer que... É. Eu sou um cidadão honesto. É nada. Você não parece nada honesto, Murkutu. Vamos lá. Todo mundo já votou no... O mundo votou em você, rapaz. Vai embora. O quê? Ele era o palhaço? O quê? Ah, moleque. Vocês estão sendo tudo burro. O Chique realmente era o vírus, cara. A gente tinha votado certo, mano. Quase que eu venci. Cara, eu era impostor. Não! E tamo de vampiro novamente, rapaz. Vai matar geral. Como vocês sabem, o vampiro, né? Morde a galera. E depois de cinco segundos dele infectado, ele morre, mano. Eu posso utilizar isso, cara. Pra realmente facilitar bastante a ninguém perceber que sou eu, mano. É. Tenho que cozer a galo. Corrigir aqui a luz, né? Vou ficar aqui com ele tranquilo. Vou andar com ele. Acho que ele não tá lá em cima. Vou fingir que eu vou fazer aqui a gasolina. Tô de boa. Tô suado. Fingindo bem. É pra dar o cooldown aqui da minha morte. Não consigo matar nada e tal. Fingir que eu faço aqui os fios. O Zé Galo tá me vendo por tudo, né? Começar a fechar as portas, mano. Pra ninguém ver nada. Beleza. Ficou suave, beleza. Não vou fazer nada com o Zoom. Tá suave, mano. Talvez eu consiga fazer o Zoom ter um álibi. Meu, mano. Eu vou ficar bem do lado do Zoom pra ter um álibi dele, cara. Pra ele não pensar que eu sou impostor. Beleza, limpei. Bora. Cara, eu vou matar aqui. Eu vou matar quem. De uma nota, qual é? Foi, morreu. Eu não tô nem aí pra quem matou quem morreu. Eu só quero que alguém mata o cartão da administração. Eu fiquei a partida inteira nele, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cartão lento, Cadu. Não é possível, cara. Mas pera aí, eu reportei. Eu fiz de todo jeito. Só faltou o contrário. Tava todo mundo lá na administração que matou lá, velho. Eu nem vi quem morreu. Eu só vi o botão de reporte. Eu vi o Mel Chicano. Morreu em outro lugar também. Acho que foi o Mel que morreu. Sei lá. Eu vi o Mel Chicano passando perto de mim. Indo pra direção da regação. Olha, rapaz. Eu não tô sabendo o que tá acontecendo, não. Só sei que tava tendo a festa do caju ali dentro da administração, entendeu? É, eu fiquei com os astronautas basicamente a partida inteira. Até que começaram a fechar as portas lá. Você não tá limpo, não, seu rapaz. Você não tá limpo, não. O quê? Eu sou um bom astronauta. Eu sou um bom astronauta. Eu não confio. Faça assim, não, rapaz. Entendi. Então, pelo menos, eu vou te limpar também, não. É muito difícil o seu cartão. Eu não vi quem foi, não. Eu tava olhando elétrica. Chorzinho, rapaziada. Hum, você lembra do Zé Galo Lazo? Vi que a gente cruzou com ele ali pela parte do... Entre elétrica e o armazenamento, né? Só que assim, o Mel... Eu não vi o corpo dele. Não vi nada. O Mel Chicano tava ali no meio da festa do caju, né? Mas o Mel, muita gente não tem notícia. E o único que tava fora da festa do caju, exceto o Mel, era o Zé Galo. Então... Vocês querem votar no Zé Galo aqui ou não? Ele pode ser o palhaço também, né? Eu não sei. Eu não fiz nada, rapaziada. Tô na paz aqui. A Mel arrestalou, hein? É, eu vou ignorar a votação. Isso é algo que o impostor falaria, né, ô Chico? Realmente. Tá, velho. O Zoom não tá ainda totalmente confiante, mano. Mas acho que eu consigo pegar a confiança do Zoom, velho. Acho que eu consigo pegar a confiança do Zoom. Eu não posso ser também tão óbvio, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Já fechei bastante as portas aqui. Tem um cara lá no reator. O Cadu voltou pro cartão inacreditável. Inacreditável que o Cadu tá de volta no cartão, mano. Você parece burro! Agora tem a galera aqui na elétrica, velho. Beleza. Vou fechar aqui a porta da elétrica. Ai, não dá pra fechar a porta ainda. Vou fazer o Zoom aqui, né? Vou olhar aqui nas câmeras. Beleza. Eu não vou matar o Zoom, mano. Eu vou deixar ele com um álibi, né? Se bem que ele é um álibi difícil de se ter, né? O Galo foi lá pra navegação. Beleza. Provavelmente o impostor ainda tá vivo. Será que eu matei o impostor, mano? Será? Eu acho que existe essa possibilidade, né? O Cadu tá por ali. O Zoom tá por ali. Ainda bem que eu não matei o Cadu, mano. Eu tô tentando jogar safe aqui porque o pessoal não fez tanta task. Então tá bem tranquilo, cara. Bem de boa, velho. Pra esse lado aqui, mano. Fazer uma morte aqui. Não, não vou fazer nada. Tá com câmera ali, velho. O pessoal pode ter me visto. Fechar as portas aqui pra causar uma baguncinha, né? Eu vou ver como é que tá a galera por aqui. Ah, mano. O ideal seria ter muita gente, velho. Hum, o que eu faço aqui, cara? Será que eu aperto o reator? Vou apertar o reator pra reunir a galera. Apertar o reator pra reunir a galera. Fingir que eu ainda tô na task. Ninguém apertou aqui embaixo, beleza? Reuniou a galera aqui, mano. A Calcadu. Apertaram o botão, apertaram o botão. O Cadu vai morrer, Cadu vai morrer. Eu queria entender uma coisa. Por que o João tava do lado da ventilação? Em vez de ir lá pro reator ajudar nós? Olha só, Zé Galo. Não sei não, Brody. Olha só, olha só. Eu posso acabar com isso aqui que eu sou ditador. Eu elimino você e elimino eu ao mesmo tempo, entendeu? Ih, rapaz. Que isso, Zé Galo? Eu já vou, eu já vou. Eu já vou aqui, ó. Eu já vou aqui, ó. Eu já vou aqui, já, entendeu? Como que você é ditador? Eu sou ditador. Ih, você é ditador? Então eu vou acabar com isso aqui, viu, Chico? Tchau. Quê? Ih, rapaz. Tchau, Chico. Não, o Zoom, ele era o palhaço. Ele podia ser o palhaço, Zoom. O quê? Você não fez isso não, né? Animal, burrão. Você é um pangaré. Ah, pelo amor de Deus, cara. O Zoom é um pangaré, velho. Bem jogado, Chico. Bem jogado, o Zoom é um mané, velho. E vamos estar jogando de impostor. Impostor vampiro, rapaz. Agora eu quero matar todo mundo, mano. Eu quero matar todo mundo. A outra não deu muito certo. Eu vou ver aqui o pessoal. Eu vou fingir que eu vou fazer o cartão. Já consegui fingir bem, pessoal. Já tá indo transcâmeras. Eu vou subir pro reator. Fecharam a minha porta, velho. Peraí, quem tá fechando, mano? Porque eu sou impostor, velho. Sabia, não. Procura, cara. Provavelmente o vírus, mano, deve estar com poderes de impostor, mano. Tá aqui o Brukutu e o Zé Galo. Tá, mano, por enquanto. Nada, cara. Morde o Cadu, morde o Cadu, morde o Cadu. O Cadu me matou. O quê? Não é possível. O quê? O Cadu me matou e eu matei o Cadu ao mesmo tempo. Que doideira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam. 10 horas Minecraft, 14 horas Roblox e 18. Agora é amogas. Tchau.